De acordo com a polícia militar, as motocicletas foram furtadas lá no bairro do Pessa, aqui da cidade, e os criminosos conseguiram se evadir do local, fugindo até o bairro do Novo També, na cidade vizinha, onde se evadiram pelo canal avial. Os meliantes abandonaram as motocicletas e conseguiram fugir do local. Olha aí as motocicletas recuperadas pela polícia militar aqui de Petras de Fogo, sob o comando do primeiro-tenente do Senil, a moto Titã, a moto Titã com placa de Ferreiros, minha moto, a segunda moto é a moto Pop 100, placa de Itambé.